Vamos falar sobre Toffoli, Moro? O que você achou aí? Olha, decisão absolutamente necessária. Acho eu esperada a partir do momento em que o Eduardo Apio, ex-juízo da décima terceira, que foi alvejado pelos bolsonaristas, e também tem uma coisa ali um pouco mal explicada, que é a tal ligação. Ele disse que não fez, mas as evidências parecem sim. O Apio, de qualquer modo, saiu da décima terceira vara, mas antes ele enviou essa questão para o STF. Veja, as coisas são muito graves, as acusações são muito graves, e o Tônio Garcia diz ter elementos de prova. Acho que se ele não tivesse nada, e se não houvesse nenhum indício consistente de que a coisa aconteceu, não se abriria nem mesmo a investigação. Se se abre a investigação e se a Procuradoria-Geral da República pede a abertura da investigação, então é porque há elementos iniciais, ao menos, que justificam a investigação. E do que se trata? O Tônio Garcia diz que ele atuou, ele fez uma delação premiada, um desdobramento do caso Banestado, em 2004 ainda, lá atrás. E essa delação premiada, entre outras coisas, consistiu em transformá-lo num agente infiltrado. Então ele atuou como agente infiltrado, em nome de Sérgio Moro, realizando, diz ele, operações ilegais, envolvendo, por exemplo, escuta telefônico, de autoridades que tinham prerrogativa de foro, que não poderiam ser investigadas por Sérgio Moro. À época era a segunda vara federal de Curitiba, hoje é a décima terceira vara federal de Curitiba. Então houve ministros do STJ, do TRF4, desembargadores do caso, investigados ao arrepio da lei. E diz Tony Garcia, e eu atuei como agente do Moro, eu participei da armação para fazer as veravações ilegais. e Moro usava essas informações nos autos? Não, segundo Tony Garcia. E isso é muito grave. Então, na verdade, ele tinha um sistema paralelo de informação, de investigações e escutas clandestinas, segundo o Tony Garcia, e, a partir desses dados, então sustenta ainda o acusador havia uma espécie de chantagem com autoridades do judiciário. O Tony Garcia, numa das manifestações dele nas redes sociais, ele diz que o poder que o Moro sempre teve no TRF4 derivava do fato de que ele tinha informações a respeito de desembargadores e que nenhum deles ousava contrariá-lo, porque tinha medo de que isso vazasse. Bom, se isso aconteceu, a gente tem crime de coação, de chantagem, de constrangimento ilegal e de organização criminosa. Isso é muito sério. A delação do Tony Garcia é de 2004, mas ele sustenta que esse sistema perdurou e diz que até mesmo na Lava Jato, já na anterior Lava Jato, isso aqui, Lava Jato 2014, mas ele diz que até mesmo perdurou até a Lava Jato e parte da Lava Jato. Ele também teria atuado em parte da Lava Jato. Ora, é muito sério. Ah, mas que absurdo, uma acusação como essa surpreende poder-se dizer porque Moro demonstrou à frente da 13ª Vara Federal de Curitiba que é um juiz que não recorre a métodos heterodoxos em o que se tem é justamente contrário. tudo o que nós vimos na 13ª Vara Federal de Curitiba no andamento da Lava Jato foi o emprego de métodos heterodoxos sob o pretexto de combater a corrupção, que é um dos mantras da direita, mundo afora, da extrema direita, fazer acusação de corrupção e apelar a métodos ilegais para supostamente combatê-la e, na verdade, articular um projeto de poder. O projeto de poder existiu, ficou claro. Moro se candidatou à presidência, pré-candidatou à presidência da República, se tornou senador. Deltan Dallagnol se tornou deputado. Moro fez parte do arco de poder de Jair Bolsonaro. Então, dúvidas de que existisse um projeto de poder ali? Nenhuma. Nenhuma dúvida. Havia, de maneira clara, demonstrável. Agora, nós estamos falando de crime. É importante que se saliente isso. Crime. Crime cometido, diga-se, no caso da escuta da conversa de Lula com Dilma. O famoso documento do Bessias, que era uma referência a Jorge Messias, que hoje está na CGU, na Controladoria Geral da União, ministro da CGU. Quem não se lembra a história lá do documento? A Dilma fala para o Lula, vou pedir para o Bessias sair, para deixar um documento. a escuta dessa conversa foi ilegal, porque, embora ele tivesse autorizado a escuta de conversa do Lula, aquela escuta foi feita fora do período da autorização. Havia a conversa da presidente da República ali, que ele não poderia ter divulgado, crime. ele divulgou e divulgou sem autorização do STF. À época, levou apenas um pito de Teori Zavascki. Mas isso já era crime, é importante que isso fique claro. E isso foi usado na prática para derrubar a presidente da República, por isso reiniciou o movimento das ruas que havia esfriado um tanto no impeachment. Então, era parte de um projeto político. E aí o Tony Garcia disse, eu atuei nisso, fui um agente do Moro e era o preço, ele foi investigado ali numa coisa do consórcio Garibaldi, era o preço para eu ficar fora da cadeia. Convenha, é tudo muito verossímil, ou menos. aqui existe uma diferença, é preciso que quem nos acompanha saiba, entre o verossímil e o verdadeiro. O verossímil pode ser verdadeiro, mas também pode ser falso. E, às vezes, o verdadeiro não é verossímil, o que eu quero dizer com isso. O verossímil é aquilo que é acreditável, aquilo que faz sentido, é razoável o que tenha acontecido, ainda que, muitas vezes, seja falso. Quando menos verossímil é, é preciso ver se é verdadeiro. Há indícios de que sim, porque coisas parecidas foram feitas na Lava Jato. Então, não tinha como não investigar. Já prescreveu? Não. Não, porque não se conta a data do acordo de delação do Tony Garcia, que foi em 2004. A data vai ser até quando ficar evidente, em havendo prova, havendo demonstração, que o Tony Garcia atuou como um agente infiltrado do Sérgio Moro. O Sérgio Moro disse que foi até a Lava Jato. Muita gente fica perguntando, A questão envolvendo o Sérgio Moro, ele está com várias investigações nas costas dele, esperando ele, inclusive, e essa possibilidade de ele ser caçado. Como você está explicando aqui para a gente, esse caso é um caso antigo, mas que pode, de certa maneira, ter alguma ligação com outros que ele pode vir a ser investigado e pode ter, de certa maneira, um peso também na cassação dele ou não? Vai ser tudo muito realmente separado? Ou existe um peso político e envolvimento de tudo isso? O peso político é inevitável, Fabíola. O peso político é inevitável. Veja só, a decisão, isso é importante que o público que nos acompanha saiba. É claro que as decisões judiciais elas têm de ser técnicas, elas têm de estar embasadas na lei. Agora, não dá para fazer de conta que o juiz vive numa bolha de plástico, alheio ao resto do mundo, sem contato com nada. Não é assim que funciona. Quando se estabelece o sistema de julgamento do judiciário nas democracias, conta-se com o fato de que o sistema judicial existe na sociedade. é claro que não se pode ignorar que pesos políticos existem ainda que a revelia da vontade de quem está julgando. Então, sim. Agora, vínculo direto, veja só, essa questão não tem vínculo direto nenhum com a eventual ineligibilidade dele que vai ser julgada lá no TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que, independentemente do resultado, vai ter recurso. Se ele for cassado ali no TRE, ele vai recorrer ao TSE, e se o TRE recusar a cassação, vai ter recurso ao TSE do Ministério Público. Então, Ministério Público Eleitoral. Então, note, vínculo direto não tem. Agora, que não ajuda, não ajuda. Porque você... Qual é a acusação que tem ali no Paraná? Ele utilizou recursos além da medida, além da conta, para se fazer senador. Ele gastou mais do que a lei permitia. Recorreu ele e Pares utilizar estratagemas para gastar mais do que era permitido. E, portanto, em descumprimento da lei. Nóte. É isso. De novo, vamos construir aqui a figura que se imaginava que Sérgio Moro encarnava. o impoluto, o impoluto, o incorruptível, a fonte de todo bem, o homem que está interessado apenas na justiça, aquele que veio por fim à impunidade, o homem puro, o homem sem máculas. Era isso, 2014. eu era um dos poucos, em algum momento, talvez, o único falava não, não. E não que eu soubesse de alguma coisa. Primeiro, eu não acredito nessas construções, dessas figuras, do demiurgo, aquele que vem em nome do bem para purificar o processo político. Eu acho isso sempre fraudulento, essencialmente fraudulento, e, segundo, vi ali algumas atitudes que eram muito autoritárias, já de cara, já em 2014, no ano da Lava Jato, e comecei a comprar as brigas, então. Ele é essa figura? Não, ele não é essa figura, ficou demonstrado. A Vasa Jato, as conversas dele com o Dallagnol, que vieram a público, demonstraram que não era essa figura. Demonstraram atitudes oblíquas. Atos ilegais. Nós temos de considerar que esse é o juiz, ou era o juiz, esse cara foi o juiz que condenou uma pessoa e, ao fazê-lo, sem prova, e, ao fazê-lo, elegeu praticamente, ajudou a eleger aquele que viria a ser seu chefe depois. Entende? Aliás, ele andou se comparando com o Lewandowski. Ah, Lewandowski também agora, vai ser ministro da Justiça. Não tem nada a ver uma coisa com o outro. O Lewandowski, por um acaso, condenou aquele que depois que poderia vencer o seu chefe na disputa? Não, ele fez isso, o Lewandowski sem prova. Então, digamos que o Moro se vê que é uma figura que parece não viver de acordo com o credo que ele diz ter. e isso é muito ruim. Além de ser inábil também, politicamente, isso a gente tem visto aí, já é um outro departamento, mas, digamos, ele está com... Estou com um probleminha no áudio do Reinaldo, não estou ouvindo o teu áudio. Você está me ouvindo, Reinaldo? Deu um problema... É, não estou te ouvindo. A gente vai tentar refazer a ligação com o Reinaldo Azevedo, porque o áudio dele não estava aparecendo aqui para a gente, mas ele está contando aí, até falou sobre essa história do Lewandowski, que ainda não assumiu, mas, claro, que ele é assunto, está sendo falado, ele como ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e vai, de certa maneira, trocar com o ministro Flávio Dino, que vai assumir lá no Supremo Tribunal Federal e Lewandowski, que saiu recentemente do Supremo Tribunal Federal, foi convocado por Lula para assumir o Ministério da Justiça. Muita resistência inicialmente, mas, enfim, aceitou e assume em fevereiro. Mas, o que está se falando é que eles querem justamente pegar Lewandowski, a oposição, claro, pegar Lewandowski logo no começo e convocar ele. Vão convidar, primeiramente, se ele não aceitar, vai ser convocado, como já foi Flávio Dino, a Comissão de Segurança Pública na Câmara dos Deputados para falar sobre segurança pública. Esse é um assunto que tem sido alvo por parte dos bolsonaristas. Quais são as ações do governo Lula na área de segurança pública e querem cobrar Lewandowski dessas ações antes mesmo de ele assumir o Ministério da Justiça. Então, isso é uma notícia que saiu hoje. Eles estão já pensando nisso, até porque o que aconteceu é que o ministro Flávio Dino foi chamado várias vezes. O tempo inteiro ele era chamado para ir lá para falar ali com os parlamentares. E foi várias delas e muitas delas ele fez aquele que ficou conhecido como Dino Show, né? E calou a boca ali de muitos opositores. Reinaldo, seu áudio voltou? Eu acho voltou? Voltou, voltou, voltou. Eu já estava fazendo uma ligação com o nosso próximo assunto já que você falou sobre o Lewandowski e falamos sobre... Mas quer falar mais alguma coisinha sobre o Sérgio Moro? Não sei até onde fui ouvido, mas só sintetizando, não há uma vinculação entre esse caso e o julgamento de natureza eleitoral no TRE. Agora, obviamente, uma coisa como essa não colabora, não joga a favor do Moro, porque me parece sempre uma personagem que atua à margem da ordem legal. Isso, para um ex-juízo e para um senador, eu diria, não é muito bom. O Sérgio Moro já emitiu uma nota para a imprensa e ele chamou primeiro de um relato fantasioso do Tony Garcia e o chamou de criminoso. Ele falou assim, a começar, inclusive, por ser um criminoso o Tony Garcia pela sua afirmação de que não cometeu crimes no consórcio Garibaldi. Então, desmerecendo a acusação do Tony Garcia. Mas é isso que vai ser investigado, né, o Reinaldo? Ele, claro, como defesa, ele fala isso, mas esse é o foco da apuração, né? Você já reparou, minha querida Fabíola, que se não fosse a colaboração de criminoso, não haveria a delação premiada? O que é a delação premiada? É a colaboração de criminoso. A delação premiada é feita com o anjo? Ah, vamos chamar o anjo agora, né, o arcanjo e os anjos e os arcanjos vão fazer a delação premiada. Para quê? Para falar que Deus é fofo, Deus é legal? Não. Delação premiada se faz com bandido. Essa história de que, ah, não se... Não estou nem assumindo a acusação que ele está fazendo, não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo que essa máxima de que não se deve dar creta a palavra de bandido, então você não pode ter a delação premiada. A delação premiada é o quê? É um crédito inicial à palavra de bandido. E só a partir da mudança da lei 12.850, que está no pacote anticrime, que foi votado em 2019, é que se deixou absolutamente claro que delação por si não é prova, é meio de prova. O Lula foi condenado ainda no ambiente em que bastava a delação. O Lula e outros. E o Sérgio Moro adorava a palavra de bandido, então. O que teria sido da Lava Jato sem dar crédito a palavra de pessoas que eram acusadas de crime? Fossem bandidas ou não? Então não vem com essa história. Até porque, Sérgio Moro, digamos que você seja condenado por coação, chantagem, constrangimento ilegal e organização criminosa. Pergunta, Sérgio Moro, você poderá ser chamado a partir daí de bandido? Hein? Pronto, Ficou essa pergunta hoje que a gente está falando de fazer perguntas. caso da poleração, vai ser chamado de bandido, então? Porque quem comete coação, chantagem, constrangimento ilegal e organização criminosa, segundo a justiça, ser condenado é bandido. Lewandowski é o nosso assunto agora. Vamos lá. A oposição está certa em chamar Lewandowski para prestar informações sobre como vai combater o crime organizado organizado é o crime organizado antes